Oi pessoal, nesse vídeo só quero registrar o que aconteceu aqui com o meu rádio. Eu atualizei ele para o OpenTX versão 2.1.8 e algumas vezes quando ele liga ele fica travado nessa tela do OpenTX, tela de inicialização, e não sai disso. Às vezes nem desligando o botão do rádio ele volta a funcionar, ele desliga na verdade na mesma hora. Às vezes ele demora alguns segundos para desligar. E logo em seguida você liga de volta e ele funciona como tem que funcionar. Pelo que eu vi, esse é um problema que acontece com o rádio da TURNGE, o 9XR Pro, não sei se acontece com o 9XR também, e está relacionado ao cartão SD dentro do rádio. Parece que o cartão que vem junto é um cartão de boa qualidade, alguma coisa desse tipo. É um problema que está acontecendo ainda, pelo que eu vi, ele não foi solucionado nas soluções mais novas do OpenTX e tem a ver com essa voz de inicialização do rádio. Essa frase ali, welcome to OpenTX. Então, se você desativar isso, provavelmente você desativar essa voz, provavelmente você não vai ter mais esse problema aí de inicialização do rádio. Ou, você pode também simplesmente desligar o rádio e ligar de novo. Assim que sair alguma atualização que corrija isso, eu posto algum outro vídeo demonstrando o que aconteceu.